Numa antiga fortificação militar em Cascais, esconde-se um laboratório onde cientistas testam os efeitos das alterações climáticas em embriões de tubarão, algas e cavalos marinhos. Estudar o impacto do trio mortal das alterações climáticas nos oceanos, ou seja, aquecimento, acidificação causada pelo aumento de dióxido de carbono e perda de oxigênio, é um dos objetivos dos cerca de 25 investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que trabalham no laboratório, além de estudantes de mestrado e doutoramento. Um dos aquários tem embriões de tubarão pata roxa, com os quais Rui Rosa e restante equipa se propõem a estudar o impacto da desoxigenação dos oceanos. Simulam a diminuição dos níveis de oxigênio no oceano previstos para o futuro nos sistemas aquáticos do suporte de vida, e avaliam parâmetros neurofisiológicos, imunológicos e comportamentais. Os embriões serão depois eutanasiados para que análises moleculares e fisiológicas possam ser feitas. As respostas, por exemplo, da acidificação dos oceanos variam muito de grupo taxonómico em grupo topsonómico. Macroalgas parecem beneficiar do aumento de CO2 no oceano, porque utilizam, obviamente, o CO2 na fotossíntese, enquanto, por exemplo, espécies ósseas ou espécies que utilizam, precisam do carbonato cálcio para se calcificar e para produzir os seus exoesqueletos, como os crustáceos ou, então, as famosas conchas dos bivalves, esse sim tem mais problemas ali quando estamos num ambiente mais ácido. Tentar perceber como é que as alterações climáticas vão afetar estas espécies que produzem estas toxinas, saber como é que as alterações climáticas afetam a própria microalga, mas também depois de ser alguns paralelismos como como é que estas microalgas depois vão ser acumuladas em bivalves e depois esses bivalves contaminados em cenários de alterações climáticas, como é que virão afetar, por exemplo, peixes, como aquelas douradas que nós tivemos aqui. Catarina Frazão Santos não trabalha no meio de tanques e aquários, apesar de ser bióloga marinha, mas num gabinete com um computador onde estuda planos e leis. Especialista em ordenamento do espaço marítimo, a investigadora pretende perceber como é que este ordenamento que define os diferentes usos do mar, como transportes, pesca, turismo ou aquacultura, pode ser afetado pelas alterações climáticas e depois encontrar soluções. É perceber, no caso português, como é que podemos fazer isto, como é que podemos otimizar aquilo que existe, portanto nós temos um plano que diz quais é que são as áreas que são melhores para fazer isto ou para fazer aquilo, quais é que são as áreas marinhas protegidas, e com base nisso perceber como é que podemos otimizar para fazer frente a estas alterações que já se sentem, mas que se vão sentir cada vez mais. Proteger certas áreas, promover áreas para zonas de energia renovável, promover áreas para transporte que seja feito com combustíveis mais ecológicos ou com menos emissões, portanto isso é possível fazer. Exemplos práticos, no Ártico houve zonas que foram definidas como áreas marinhas protegidas para impedir que houvesse a exploração de vários usos com o gelo. A investigadora Marta Pimentel, que está a estudar os efeitos das ondas de calor e da falta de oxigênio nos cavalos marinhos, avaliando o seu metabolismo e comportamento, defende que é preciso dar voz aos cientistas para que as ações que têm falhado por parte dos decisores políticos avancem em concreto. No Laboratório Marítimo da Guia, que ocupa o forte Nossa Senhora da Guia, erguido no século XVII numa falésia, são também estudadas as potencialidades gastronómicas gourmet de ouriços do mar numa experiência de aquacultura de gónadas, mais conhecidas como ovas e consideradas uma iguaria gourmet com alto valor comercial. Um determinado painel de pessoas que depois nós retiramos as gónadas e não identificamos, portanto, se este ouriço comeu aquilo ou comeu comida A, comida B ou comida C, nem se é de ambiente natural e depois as pessoas vão dar a sua opinião no que diz respeito à textura, ao gosto, ao próprio cheiro, à forma. Estes investigadores esperam que a Conferência dos Oceanos da ONU, que se realiza de 27 de junho a 1 de julho, em Lisboa, sirva para aumentar a consciencialização para o uso sustentável dos oceanos a bem de todos.